A extrema-direita é uma ameaça constantemente usada para nos fazer aceitar aquilo que dizem ser a única alternativa viável ao autoritarismo e fascismo, a única forma de pará-la, a eleição de um governo minimamente progressista, que promova uma nova conciliação com as classes dominantes, ou mesmo um governo neoliberal classe. Mas não existem só duas opções, como nos querem fazer crer. Uma suposta aliança com a classe dominante não é a única alternativa a viver sob a opressão violenta dessa mesma elite. Podemos escolher resistir e criar um mundo novo.